Mesquim, viu? O que é isso? Vá lá, Jacob. Eu vou estar no meu caminho agora. Cuidado de você, rapaz. Há algum lugar que você pode ir? Talvez. Se eles me ajudarem. Se eu puder encontrar. Vamos voltar para a cães. Eu me sinto mais forte. Vamos ver se eu estava certo sobre essas ferramentas espectrais. Estou pesando hoje um piso. Tem que sair daqui, velhinha, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vai ter uns caras, mas o cara se assinou, por favor. É isso. Eu acho que eu posso pular o gap. Os seus ringes de Bane vão ajudar. Você pode encontrar o lugar onde as caixas alinham? Vem comigo. Você está bem? Alright. Ever better. . . . O pulo foi bastante algo. Os pésos são bastante algo, mas eu me sinto que eu não sei o que estou fazendo. Você vai master isso. Você vai master tudo o resto. Não há caminho por aqui também, como eu posso ver. Não há caminho por aqui. Não há caminho por aqui. Onde está o espectro? O reenforçamento! Eu acho que você pode pegar um espírito! O reenforçamento! O reenforçamento! O reenforçamento não é fácil! O reenforçamento! O reenforçamento! Olhe! Poxa! O que é isso? Vagabundo! Stay down! Ready and waiting It's nice to see it in the hole, but do you see a way up? I didn't think I was going there I didn't think I was going there I didn't think I was going there What is luck in here? Time to work, Vanisher There are stains If they line up Perhaps we can jump I'm sure we can Just try to be gentle this time Where are we going? Where are we going? Here! Yeah Ah, sigh Trust me That's almost it That's almost it I need a better angle Yeah Remind me to close my eyes next time Pops No, he's gonna be shutting my eyes so close I can't go It's okay I can't do it I can't do it I have an enemy I can't do it I can't do it I can't do it You can't do it Eu vou pegar um milídeo, eu vou pegar um milídeo O que aconteceu? Criado. Jacob Lind mencionou a camp de luta de luta. Pode ser fechado. Lá. Algo está lá. Algo... vivo. O que é isso? O que é isso? I've come from New Edentown. That's a very long way from here, sir. Who are you? My name's Red Macraith. I work for the selectmen of New Edentown. I'm a banisher. Didn't you and the other one die in the meeting house? I fell in the water, and the tide took me. I survived. Up to now, anyway. I've never seen a banisher before. I expected more. Could I please continue this conversation with my feet on the ground? Easy now. Stop your jiggling. Hold still, I said. You try holding still when some lassie's shooting at you. In that case, banishing, you may escape the trap yourself. Wait. Where? No, no, come on! That camp lies downhill. I'll wait for you there. Come back here. I don't suppose you can help me, can you? That was entertaining. It's good to see you smile. No. Wait. Something's there. Something alive. No. Ops A pô, Jesus Ops 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é essa casa? O que é isso? 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 Amém.